Música Hoje nós temos uma ação pra fazer, é uma festa pra fazer, certo? Certo! Uma festa que só nós sabemos fazer Nós gostaríamos que vocês fizessem silêncio dentro do ônibus Boca de siri Gostaríamos também que depois que a gente entrasse no nosso salão de festa Que fizesse o máximo do silêncio Porque se Deus quiser, só no outro dia que vão dar conta que nós estamos lá Pode abrir, pode abrir Vai aí, vai aí, vai aí Vai! 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 Se esse pessoal daqui hoje, amanhã, se fosse para longe, se eles mandassem para longe, eles iam ficar sem escola, porque eles estão matriculados aqui, né? Eles chegam lá, eles não iam, esse ano já, eles não iam mais estudar, né? A prefeitura, eu acho que não está nem aí. Eu acho que o papel da polícia não é guardar patrimônio público. A gente tinha que defender as famílias, porque a nossa luta é por um direito. O que é o direito de um proprietário? O que é o direito social da propriedade? Tem que ser analisado. O conjunto, não se pode desprezar esse direito em detrimento do outro, mas o direito tem que impedir. Você não tem direito de estar perto do hospital, você não tem direito de estar perto da estação do trem, você não tem direito de estar perto do metrô, você não tem direito de estar a cinco minutos do seu trabalho, você tem que ir lá para o fundo, onde as pessoas que não têm direito estão. E você está no lugar onde eles querem tirar você de lá, porque eles precisam construir um shopping lá. E você, teoricamente, está atrapalhando o progresso. A gente não pode levar o povo a correr esse tipo de risco de abaixar a cabeça e dizer tudo amém, amém, amém. Quem vai ficar com a gente até o final da luta, levanta a mão. A mão de vocês de pé, estão registrando, e para mim é um compromisso e uma responsabilidade. A luta não é para vocês, é com vocês. Quem não lutar, é amor! A luta não é para vocês, é com vocês. A luta não é para vocês, é com vocês. Vai, vai logo! Olha a viatura ali, vai, vai, vai! Vamos, meu povo, de 4x14, filho! Vamos, meu povo, de 4x14, filho! Vamos, vamos, meu povo, de 4x14, filho! Obrigado.